Com a passagem mais cara, o que se espera, obviamente, é que o serviço melhore, não é não? Só que a tarifa aumentou e nada mudou na rotina de atrasos, de superlotação. Tô falando dos trens da Supervia. Veja comigo a reportagem de Adriana Oliveira. O aumento da passagem de trens de R$ 3,30 para R$ 3,70 pegou muita gente de surpresa. Agora eu tô tendo que enfrentar essa fila aí pra compensar por falta de informação deles. Eu comprei ontem duas passagens já pra não ficar na fila hoje e hoje tem que completar o valor porque dá saldo o suficiente. Se o acréscimo no preço da passagem revolta, o que falar da qualidade do serviço? A gente enfrenta aí um caos, o trem vai apertado, parece até sardinha, a gente não sabe mais o que fazer, é uma luta. Isso é um descaso com a gente, né cara, com a população, né, que não merece isso. Nossa equipe de reportagem hoje está aqui na estação de trem de Gramacho, na Baixada Fluminense. E este aqui é o Fábio, morador do bairro São José. E todos os dias ele usa essa estação para chegar até o trabalho, um hospital na zona norte do Rio. Todos os dias a rotina é essa, estação superlotada, filas imensas na bilheteria, Fábio? Exatamente, superlotação, empurra-empurra na hora da entrada. Pra você pegar o trem um pouquinho mais vazio, você tem que chegar atrasado no serviço, na verdade. Não é uma rotina fácil? Não é uma rotina fácil. E a partir de agora, nós vamos continuar essa reportagem gravando de uma câmera menor. Vamos acompanhar o Fábio na viagem de hoje. Na chegada à plataforma de embarque, percebemos que é grande o fluxo de pessoas que circulam por aqui. Não demorou muito e a estação, que já estava cheia, ficou lotada. Olha só, depois de tudo que nós estamos esperando aqui, olha a quantidade de gente que chegou. Acabou de parar um novo trem registrado, o trem desceu e já funcionou aqui no sentido central do Brasil. Olha como a estação já está lotada. A dona Maria está indo para o médico, o consultório que ela vai, fica em Vila Isabel. Mas quando o outro trem parou, fica junto com a gente, a senhora falou, não vai, não vai, não vai mais. Nesse negócio foi louco. A senhora acha que não vai dar para entrar nesse? Nesse negócio. E dona Maria não foi a única que desistiu de enfrentar o trem lotado. Renata também ficou com medo do empurra-empurra. Já vem cheio de alas e da cidade, a gente vai tentar porque a gente está atrasada. Renata, Renata, boa sorte. Na subida, notamos um dos perigos por aqui, o grande espaço entre o vão e a plataforma. O embarque já dava sinais de que seria o momento mais tenso da reportagem. Muita confusão, com gente entrando e gente que não conseguia sair. Gente, é uma bonita. Essa aqui é para que a moça... A moça vai quer mostrar. Gente, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Isso é muito pior do que vocês conseguem imaginar. É muito pior do que o olhar de saia. O nosso cinegrafista, o Fernando Português, ainda está ali na porta. Ele ainda não conseguiu entrar completamente. Ainda tem gente tentando sair ainda, que veio de vestir. Não conseguiu sair ainda. Tem gente aqui dentro que já não saiu ainda. Olha, olha só. Vamos lá no barco. Vamos lá no barco. Cheguei em casa, só no barco. Aqui, o trem vai sair e a senhora não conseguiu desembarcar ainda. Olha só. Agora que ela conseguiu. Agora, já faz hora que o trem parou. Várias pessoas já entraram e agora que ela conseguiu sair. Você nem segura mais, está com as mãos soltas. Não precisa segurar, olha. Aqui você não precisa segurar em lugar nenhum. Você não corre o risco de cair a partir do momento que você está aqui no meio da composição. Porque não tem para onde ir. Olha só. Para onde eu for aqui, eu estou amparada e eu não vou cair. Né? E durante todo o trajeto, ouvimos muita reclamação. A passagem aumentou hoje. Aumentou hoje. E aí? Justificam o valor tão alto? Não. A plaquinha de aviso ali de banco de prioridade é bem clara. No entanto, olha só. Nós temos alguns jovens sentados ali. Do meu lado, esquerda, que está a dona Terezinha, que tem 67 anos, está levando o detinho para o médico. E aqui do outro lado tem a dona Thelma. Todas elas poderiam estar sentadas ali naquele banco de prioridade, no entanto estão em pé. Durante todo o tempo, os rapazes nos bancos nem se incomodaram com a nossa gravação. Mas fazer a viagem em pé é o menor dos problemas dessa gente. Finalmente conseguimos chegar. Conseguimos chegar. Hoje vai ser mais um dia que você vai ter que justificar o atraso. Mais um dia. Mais um atraso. Hoje ainda tem que ter um pouquinho melhor. Até o horário que chegou mais tarde do horário. Mais uma superlotação e sair direto. Direto superlotação. Nesse momento, sou interrompida por o fiscal da Supervia querendo nos impedir de filmar. Mas nossa missão ali já estava cumprida.